A competição com o Mr. Bodybuilding, no domingo, participa os atletas Rua Nulo Recensia, Ruzizim e Herak Nebe Resiste e Adili Laran. E o evento vai para a categoria Tolo, classe 5.0.5 ou Rito Nulo, no classe 5.0.5 Kg. E a classe 5.0.5 ou Rito Nulo, atleta Horacio Ruzizim, no dia em saia em primeiro lugar, classe 9.0.5 ou Rito Nulo, no Kg. Anastasio Zizim Fito Moutin reta em primeiro lugar, no classe 1.0.5, Alfredo Isaac reta em primeiro lugar. Melhor atleta reta o Senastasio, nebe saia em Monsanessa, vencedor geral. Secretário do Estado de Juventude e Desporto, Miguel Manetelo, nebe assiste no local evento, ne explica a Catac, se reia vontade de criar evento, ne, no russo ato continua promove o debilatura evento internacional. Eu quero eneudar, ser-se daugia a sucessão muito, ser-se da pertenção da FEDERA Sanguída, mas ser-se voluntariamente formar grupo. Se resulta no dia, ser-se participamos de C Games 2015 em Singapura. Quer dizer que, na verdade, o apoio é evento de Fira e Lara, mas procuramos a promover ser-se valer para a atual competição a nível internacional. Coordenador Minister Bodybuilding, Francisco Magal, e em entrevista a TETE, programa de iniciativa RASIC, que também seja o talento da atividade. A TETE, programa de iniciativa RASIC,